Oi, eu sou o Gui. Eu sou o Rafa. E ai, que delícia o verão, né? Hoje a gente vai te mostrar como nós decoramos uma sala de uma casa alugada sem quebrar nada. Sim. Quer assistir tudo isso? Então prepare o refresco e vem com a gente. Pra você entender, aqui é uma casa super linda. Antiga, com ótimos elementos. Mas a gente achava que estava faltando um pouquinho de cor, um pouquinho de frescor, né? Que acaba sendo uma casa meio quente. É, nós e as moradoras, né? Que elas são do Rio. Então elas estavam sentindo falta, assim, desse clima mais praiano, de trazer essa conexão com o mar, com o sol. Por isso a gente trouxe esses elementos que vão ser os nossos condutores aqui, né? E a gente vai trazer esse frescor por conta de alguns itens, né? Pela posição dos móveis, pela escolha dos tecidos, pelas cores. Ah, não. As cores fazem muita diferença, gente. Como o Gui falou, aqui é um tanto quente e as cores influenciam muito nessa percepção que a gente tem do ambiente também, né? Então se sua casa é um pouco quente ou um pouco fria, as cores podem te ajudar a equilibrar tudo isso. Então tá, pra começar essa transformação, nós vamos tirar tudo da sala, mas depois vamos voltar com alguns móveis, porque as moradoras têm um ótimo gosto e colocaram alguns móveis bem legais aqui, né? É verdade, aqui tem vários elementos que já são lindos e a nossa ideia é só decorar sem mexer em nada na estrutura, sem pintar paredes, porque assim, é uma casa alugada e a gente consegue fazer uma transformação grande só modificando esses elementos. Sim, é a decoração perfeita pra você que mora de aluguel. Vamos lá? Vamos começar tirando a mesa, né? Vamos. Tá, até a parede não, né? Não, e esse sofá belíssimo aqui, a gente não vai mexer, ele vai ficar aqui o tempo inteiro. Nós só vamos colocar alguns elementos pra criar mais contraste, trazer mais cor. Essa planta, ela vai voltar pra esse lugar, mas nós vamos fazer uma coisa nessa parede e acho que vai facilitar se ela não tiver, né? E vai voltar porque a gente amou muito, né? Olha o tamanho disso, a gente tá amando. Tá belíssima. Levantar pra não riscar o chão. Essa poltrona aqui, eu confesso que eu tô um pouco indeciso. Ela já é da casa e tem vários elementos que a gente ama, mas não sei. Ah, e por mim fica, porque assim, uma almofadinha aqui já faz uma baita diferença e lugar pra sentar, sempre bom. É sempre bem-vindo, né? Tem que ter. Ainda tem um monte de textura isso aqui, gente, deixa a nossa decoração mais rica ainda. É, textura faz muita diferença na decoração e cor, né? Porque aqui a gente tem esse piso super vermelho, né? Um tom bem quente. E aí, o que a gente precisa? Resfriar isso pra trazer mais equilíbrio. Então, a gente vai colocar alguns tapetes que vão trazer essa sensação de mais frescor, né? Pra quebrar um pouco todo esse padrão e essa vermelhidão do chão. É, é uma coisa que muita gente pode nem imaginar, né? Pensar em tapetes pra resfriar alguma coisa. Não faz muito sentido à primeira vista, mas se você usa um tom mais frio de tapete, vai criar esse contraste e resfriar de alguma forma. E aqui, as paredes estão bem branquinhas. Lembra que eu falei que é uma casa alugada, né? Então, a gente vai trazer essa cor do verão num elemento aqui bem grandão nessa parede. E lembrando que é uma ideia bem reversível, né? Então, se você mora de casa alugada, fica e anota porque é uma dica excelente, né? E daí, onde vocês estão, dá pra ver que essa parte aqui tá bem bege, bem neutra, né? É, e não combina muito com o verão, né? Acho que verão é vibração, cor. E aqui a gente tem já sofá bege, cortina bege. Acho que a cortina pode ser um bom lugar pra criar um ponto de cor e é mega reversível, né? Uhum. Dá só uma olhada na solução que nós pensamos pra trazer cor pra essa parede aqui. Essa daqui é uma chapa de MDF que foi cortada em círculo. É, ela tem 6 milímetros, é bem fininha. E assim, é um jeito ótimo pra colocar um ponto de cor e ainda ser reversível, né? Sim, porque a gente vai prender isso aqui com pregos aqui na parede. Ela parece pesada, mas não é não, viu? Com poucos furos aqui na parede já vai ser suficiente pra prender isso. Aqui esse círculo tá com 1,50 e nós pintamos com uma tinta pra madeira, não pra parede. Porque assim facilita também na hora de limpar, não vai manchar e é muito mais prático. E é legal porque é grande, vai servir como um quadro, como um ponto de cor, vai ser fácil de retirar e também vai cobrir algumas imperfeições, como essa caixinha que tá aqui aberta. Vamos colocar? Vamos. Ficou mais leve do que parece, né? É uma peça enorme, mas ó, tá bem tranquilo pra gente sustentar aqui. E aí um vai segurar e o outro vai fixar. E ela vai ficar aqui centralizada entre aquela parede e a escada que começa aqui. Só que acaba sendo um pouco grande, então a gente vai precisar da ajuda de mais braços aqui da equipe pra colocar isso aqui. A gente vai fixar usando martelo e prego, só que o prego precisa ser de aço pra sustentar bem e não ter perigo de cair aí do nada, né? Calma aí, Calma aí. Esses pregos, eles já são bem invisíveis, mas se você quiser, pode guardar um pouquinho da tinta que foi pra pintar aqui o MDF e passar ali um pinguinho em cima, né? A gente acabou de prender e a selfie aqui já tá linda. E, meu, a gente levou o quê? Menos de 10 minutos? Acho que sim. Claro que a gente já tava com o MDF cortado, pintado, mas se você também encomendar, vai ser isso, 10 minutos pra ter uma casa colorida com uma coisa super bonita. E pode fazer do formato que você quiser. Aqui nós fizemos um círculo, mas nós já fizemos aqui por causa de verdade, em quadrados. E olha, as almofadas vão fazer muita diferença porque elas vão trazer um ponto de cor aqui pro sofá que é super claro. E a gente vai colocar também algumas mantas, né? Uhum, isso tudo. Porque é verão, gente. Então, a gente precisa de umas mantas aqui porque a gente sua quando senta, né? E olha a cor desse sofá. Aqui, as moradoras, elas têm medo de sujar o sofá. Quem tem sofá claro entende, né? Nossa, sim. A gente tem um lá em casa e é manta o tempo inteiro pra tentar proteger um pouquinho o sofá. Não, e as mantas estão ali, mas eu queria mostrar as almofadas, que foram assim os condutores pra gente criar. Tá vendo esse círculo que tá aqui? Tá vendo o círculo na parede? Tudo conectado, né? É, o legal é que se você também quiser fazer aí na sua casa, se você conectar tudo, formas e cores, qualquer pessoa que entrar na sua casa vai achar que foi projetado por profissionais também, né? Verdade, dica de ouro, hein? Você tem espaço pra colocar manta? Vamos ver. Eu acho. Será que é a terracota? Ó, temos duas opções, né? Temos essa terracota e temos também uma mais escura, azul, que vai trazer um frescor, que é o que a gente quer, né? É, eu acho que a terracota junto com o círculo vai ficar muito laranja num lugar só, né? Sim. Ah, a gente podia testar também com o verde que vem na cortina. Vou pegar. Cadê a cortina? Ó, essa daqui é a cortina, que vai aqui. Então, como essas cores vão ficar juntas, é legal a gente fazer esse teste também. Eu acho que vai ficar bem legal. E outra coisa que tá conectada é que essa almofada aqui... Aqui também tem, então de verde, terracota, azul. Acho que tá seguindo a risca, né? É, mas as moradoras não precisam se preocupar, porque nós vamos deixar as mantinhas aqui do lado. Se elas quiserem receber amigos, que é só dispor todas elas aqui em cima do sofá, que vai proteger esse sofá branco, né? Então, perfeito. Vamos de azul. Vamos. E agora vamos espalhar essas almofadas, né? Também tem bastante almofada, eu não sei se a gente usa tudo isso, né? Eu acho que algumas só, né? É. E pode ir alguma ali pra cima da poltrona também, né? É verdade. Acho que o ponto de cor ali em cima da poltrona vai ser perfeito. Vai ser essencial. E o legal é que esse sofá, ele já tá perfeitamente posicionado, porque ele tá aqui, ó, na frente da janela, pegando a corrente de vento que passa por aqui, né? Então deixa tudo mais fresco. Perfeito pro verão. Uma outra dica quando você for escolher suas almofadas, é você pensar em almofadas lisas, almofadas estampadas. Assim você cria uma dinâmica visual que torna tudo muito mais interessante. É, e você pode brincar também com os formatos das almofadas. Vai deixar tudo bem atual, essa decoração. Eu acho que é essa aqui, e aí essas duas saindo pro... Eu gosto, assim. O que você acha? Eu também gosto. Eu acho que já criou um contraste super interessante com o sofá, com a parte de baixo. Gosto muito. Ó, eu falei que as mantas iam ficar dispostas, e a melhor forma de fazer isso é deixá-las num cestinho do lado do sofá. Já vai ficar bem convidativo. Acho que foi. Eu já adorei. Ó, a gente tá colocando uma anta, mas uma dica boa é que se sujar alguma coisa, clica no card, porque tem um vídeo da Cris Ribeiro ensinando a limpar o sofá de tecido. Responde rápido. O que é muito bom pra se ter na enviada de casa? Se você respondeu espelho e gancho, você tá certa. Sim, a gente vai colocar aqui ganchos, esses espelhos, que assim, gente, tem como pensar em outra coisa, a não ser em praia, com essas texturas? E até falou em outro momento que as texturas são muito importantes pra decoração, né? Porque é ela que traz aquela complexidade, né? Aquela cara de decoração bonita e bem feita. E por isso que a gente escolheu aqui esses dois espelhos super robustos que vão preencher essa parede aqui. É, a gente vai criar uma área de entrada de casa mesmo. Vai ter espelho, vai ter aparador, você pode colocar ali algumas decorações ou também um barzinho, quem sabe? Olha, eu acho bom, né? Acho que barzinho também combina com verão. E o legal é que as formas se repetem aqui também. O círculo, lembra do círculo da parede de lá? O círculo da almofada? Tá tudo conectado. Mais uma vez, tudo conectado, né? E olha, esses espelhos aqui, eles são bem leves, por isso a gente também vai fixar na parede com pregos. Isso torna tudo muito mais fácil, né? É, e na hora de sair, é só tapar o furo, que é uma coisa bem simples. É, eu acho que os dois, um do lado do outro, um pouco mais baixo. Boa composição, né? Super. E aqui as pessoas mais altas podem se olhar, aqui as pessoas mais baixas. É pra todo mundo. É, inclusivo. Bom, vamos martelar. Lindo, né? Lembra sol, lembra praia. Lembra tudo de bom. Carinha ali. E esse aparador lindo também reforça essa cara natural, né? Combina super com a palha. E o piso também é de madeira, né? Mas, logo mais, nós vamos te contar um segredinho pra criar um contraste ali e não ficar, assim, tudo muito junto. E o legal é que essa madeira natural deixa a nossa casa ainda mais aconchegante. Então, se você quer aconchego na sua casa, procura móveis de madeira natural. Trouxemos aqui dois quadros que remetem à cidade que elas moravam, que é Rio de Janeiro, coisa carioca, praia. E aí nós vamos colocar aqui numa composição com o círculo de MDF. Meu, e o tom da parede é exatamente o mesmo da textura do quadro. Aqui a nossa ideia também é colocar o quadro saindo do círculo. Assim a gente também ganha um pouco mais essa composição na parede quase toda. É uma coisa descentralizada, bem atual. Sobe mais, sobe mais, mais pra fora um pouquinho. Quem tem olho bom acha que tá reto também? Se não tiver, vai estar. Vamos ver se deu certo. Ali, o da direita. Aqui? Aqui. Já o segundo vai entrar aqui em cima do MDF. E aí a gente vai furar por cima mesmo, né? É, o negócio é usar um prego bem comprido, pra conseguir atravessar até a parede e ainda dar estabilidade. Vamos lá, acho que tem que ter um centímetro. Um, dois. Aqui no meio tá um pouquinho mais pra dentro. Isso. Sobe um pouquinho de nada. Agora elas já tem a praia de Copacabana, Pão de Açúcar. Essa é a praia de Copacabana? Ih, eu não sou carioca, eu não sei dizer. Mas ó, agora a gente pode trazer já as plantas que vão ficar aqui nesse cantinho, criando uma floresta, né? Exato. Urban Jungle. Urban Jungle, vamos lá. Vamos começar pela maior, porque ela vai ficar lá no fundo. E vai facilitar a nossa vida também, né? Essa é a mesma planta que já tava aqui e eu acho que ela gosta da posição, porque ela tá super grande, né? Tá saudável. Bem saudável, tá cheio de brotinhos novos. Ah, legal deixar ela aqui, né? Essa daqui, acho que ainda tem que ir lá pra trás, né? Porque o Rafa tá trazendo uma linda, bem grande. É, sacou com bastante espaço. Eu tô achando até que o cesto vai ter que ir lá pro outro lado. O cesto de mantas, né? Eu acho que é boa. Assim é... Ah, e a gente ainda tem mais uma coisinha pra colocar aqui, né? Vamos colocar o sofá pra lá, porque aí a gente consegue ver certinho. Já saiu aí da porta? Acho que deu certo. Aqui já liberou a passagem. Perfeito. Aqui nesse cantinho vai mais uma plantinha e é legal porque tem essa base já do sofá que comporta várias coisas, né? Planta é sempre muito legal porque ela ajuda a regular o clima, a temperatura do ambiente. Então se tiver muito calor lá fora, aqui vai tá sempre mais fresco. Esses remos decorativos aqui são perfeitos pra quem não quer decorar nem com quadros, nem com espelho. Porque eles trazem um pontinho de cor e são objetos, né? Fica bem legal. E a gente aqui tem essa tomada que provavelmente já foi uma arandela. Vou usar esse remo pra esconder, ó. Isso é uma ótima pra você que mora em casa alugada. Às vezes é melhor esconder alguma coisa ali que não é muito bonita do que tentar resolver de um jeito mais complexo. Aqui acho que vale uma fitinha dupla face, hein? Pra ela não ficar se movimentando. Quando as janelas estiverem abertas eu acho que vai balançar. Vou pegar. Um micro pedacinho já resolve. Só pra estabilizar mesmo. Ó, isso aqui já foi o suficiente. Agora você tem que prestar atenção pra ficar retinho, né? E dá pra mostrar aqui uma coisa que eu amo. Eu sou o maior defensor de ganchos perto da entrada de casa. Porque além de decorativo, ainda é muito funcional. Aqui você pode apoiar guarda-chuva, casaco. Tudo fica mais fácil quando tá perto da porta. Funcionou, né? Aqui a gente não podia colocar cor nas paredes. Então, pra isso, a gente colocou cor num elemento grande, que é a cortina. É, e ela tem um tecido bem grosso, que vai barrar a luz naqueles dias de muito sol, de muito calor. E não faltam dias assim no verão, né? Vamos mostrar o tapete? Tchan! Aqui a gente tá usando um tapete de pelo mais baixo, que também é mais prático de limpar, né? Combina mais com o verão. E aí ele também tem esse tom um pouco mais frio, que vai dar essa refrescada no ambiente. E também é de fibra natural, então vai ser super aconchegante. E não suja tão fácil, né? Se sujar, nem vai aparentar tanto. É, vamos esticar e logo mais a gente vai colocar mais um tapete, que vai ficar aqui no aparador e vai criar um contraste. Já mostro. Ficou lindo, né? Eu acho que criou uma moldura pro sofá, né? Porque agora tem essa parte mais escura embaixo, a cortina em cima azul e o sofá é branco. Fica ali no meio bem contestado. Mas falta uma coisa ainda, né? Falta mais um tapete. A gente escolheu um tapete um pouco mais claro pra colocar ali embaixo do aparador e trazer mais contraste. Assim a gente vai conseguir visualizar bem onde o aparador começa, onde ele termina e vai emoldurar também, né? E eu acho que aqui também é legal ele começar como os quadros que a gente colocou ali, um meio desencontrado do outro. Isso também dá uma fluidez bem legal pra decoração. Dá pra entender agora a nossa ideia? Ó, a gente vai colocar o aparador em cima do tapete e ele vai ficar assim, ó, criando essa moldura. Eu acho que dá pra começar um pouco mais pra lá ainda, Gui. Pra gente ver um pedacinho do tapete azul aqui. Bom, acho que rolou, né? Aqui a gente tem um pedacinho do tapete pra ver as duas texturas juntas. Só precisamos arrumar ali. Pronto, aqui a composição do tapete já tá certinha e criou um ambiente bem confortável pra gente aproveitar o chão. É, ficou muito convidativo, né? A gente pode colocar também agora os futons que vão deixar ainda mais convidativo pra sentar no chão. Mas acho que três é muito, né? E se a gente colocar só os azuis? Ah, eu gosto. Melhor, né? Melhor. Eu acho que eles ficariam legais aqui também, né? Porque a gente ainda vem com a mesinha de centro e aí quem tiver no chão consegue apoiar na mesinha de centro, né? Perfeito, vamos entrar com ela? Vou trazer também. Essa mesinha perfeita já era delas, né? E olha como fica perfeito aqui. Nossa, eu amei. Dá pra puxar um futon, sentar, botar um drinkzinho. Colocar um cafezinho também, né? E aí ficar sentado ali na poltrona vai ser perfeito. Ai, vamos botar ela. E a poltrona aqui, ela fecha a sala, né? Aqui a gente cria um corredor pra quem tá chegando. Deixa suas coisinhas aqui no aparador. E ela faz esse arremate, né? Faz esse nicho aqui. E o clima de verão tá lá fora. Que já começou a chover, mas daqui a pouco para. É, e falta uma coisa ainda, né? As luzinhas. As luminárias vão fazer muita diferença. Vai dar um clima de luau. Eu gosto muito. Eu acho que é legal a gente colocar uma por aqui pra iluminar essa área do hall. E mais uma ali no cantinho das plantas, né? Olha essa aqui, que perfeita. Mais textura natural. E ela vai ficar ótima aqui, porque a gente tem uma tomada bem perto. E aí temos uma segunda luminária, também com uma textura mais natural. Essa daqui eu senti que dá um clima meio Bali. Já fui pra Bali? Nunca fui em Bali. Mas eu acho que é. Bom, tudo que tem praia tá representado aqui, né? Estamos aqui colocando os toques finais da decoração. E olha que fofo. Além da vela dar aquele charminho, aquele climinha de luau, ela também é de citronela. O que afasta os mosquitos nesse período do ano. E aí, o que vocês acharam dessa transformação? Curtiram? Então comenta aqui embaixo qual foi o elemento preferido. É, se você gostou de algo que a gente usou, nós vamos deixar uma lista aqui na descrição do vídeo, pra você também ter uma casa com a cara do verão por aí. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. É, a gente te vê no próximo vídeo. Até a próxima. Bom verão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.